Muito bom dia, boa tarde, boa noite vocês que acompanham o 3 Minutos de Esporte com o Vanderlei Corrêa. Toda segunda, quarta e sexta, você já sabe, tem um ponto marcado aqui no meu canal no Facebook e no YouTube. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro tem um novo líder. Quando surge o Alviver de Imponente, Palmeiras, pela primeira vez, assume a liderança do Campeonato Brasileiro e olha na reta final, com 27 rodadas. Olha o Verdão chegando aí, passa o Palmeiras, venceu o Cruzeiro pelo placar de 3 a 1 no Pacaibu. Um jogo que foi realizado às 11 da manhã neste domingo. Um jogo que precedeu aquela confusão, aquele jogo confuso de muita briga lá no Mineirão da eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil. E não podia ser diferente, né? Os clânimos exaltados, o árbitro fraco e o Palmeiras venceu pelo placar de 3 a 1. Assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro ficou estagnado ali na sétima colocação. E o presidente do Palmeiras jogando para a torcida mais uma vez, né? É um banana de pijama mais uma vez, reclamando de arbitragem, que teve um pênalti. Tudo bem, o pênalti, acho que estava fora da área mesmo, mas o árbitro, ele estava de frente com o lance, né? Teve um pênalti, só para vocês ficarem antenados aí, o Palmeiras vencia por 1 a 0. Foi marcado um pênalti a favor do Cruzeiro, porque o jogador estava fora da área quando ele tocou na bola. Mas quando ele cai, ele cai dentro da área. O árbitro não estava na linha, o árbitro estava de frente com o jogador. Ele viu o jogador caindo, não tem como ele ver se o jogador estava ou não fora da área. Isso era um serviço para o assistente. O assistente não marcou, enfim, não estava bem colocado no momento. E o Cruzeiro empatou, mas depois o Palmeiras ganhou pelo placar de 3 a 1 e conseguiu a classificação. Mas o pau cantou na casa de Noca depois, no vestiário ali do Pacaembu. Seguranças do Cruzeiro, Seguranças do Palmeiras, o pau cantou na casa de Noca. Palmeiras é o líder com 53 pontos. Em segundo, o Internacional também com 53 pontos. O Inter venceu de virada o seu jogo pelo Campeonato Brasileiro, né? O Leandro Damião aí fazendo gols e o de Alessandro também marcando gols. E o Inter venceu também com 53 pontos. O São Paulo empatou com o Botafogo pelo placar de 2 a 0 e o São Paulo começa a fraquejar na hora que não pode fraquejar. O sprint final do São Paulo parece que já aconteceu na metade do campeonato. E é natural porque, você vê, o elenco do São Paulo não é tão recheado assim como é o elenco do Palmeiras, como é o Inter e até que não, mas o Palmeiras principalmente por ter assumido a liderança agora. Agora, o detalhe é o seguinte, que São Paulo e Palmeiras vão se enfrentar nessa semana, no domingo. No Morumbi será esse jogo. O que acontece? Vamos supor que o São Paulo ganhe. Beleza, ele volta para a liderança da competição. Mas se o São Paulo empata ou perde, já começa a se desgarrar da liderança da competição. Aí dificilmente acho que voltem, porque aí vão faltar 10 rodadas para terminar o campeonato. Dificilmente. Mas enfim, vamos aguardar os acontecimentos dessa semana aí. Tem Libertadores no meio da semana e também tem Campeonato Brasileiro também. Rodada muito especial nesse final de semana. Vamos aguardar, porque tem Flamengo e Corinthians. Tem vários jogos importantíssimos aí. Vamos aguardar, hein? Já tem Palmeirense preparando o Rojão. Está cedo. Faltam 11 rodadas ainda. Calma. Calma, porque o Grêmio também começa a incomodar. E o Flamengo empatou. Tem técnico novo que está ali pertinho também. Ou seja, não tem nada definido. Um grande abraço para vocês e uma ótima semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.